Salve galera, tudo numa boa? Então beleza, eu hoje vim fazer um vídeo bem legal pra vocês E é mil e uma faces de Amanda Pontes O porquê que eu tô fazendo esse vídeo? Desde quando eu criei o canal, me comparo com muita, muita gente Então eu decidi fazer esse vídeo porque assim gente 50% dos comentários que tem no YouTube é me comparando com alguma pessoa Eu resolvi pegar o nome de cada uma dessas pessoas que já me compararam E tentar imitar a foto delas pra vocês verem como eu não tenho nada a ver com essas gurinhas, gente Vamos começar pelas, eu acho, que menos comentam, assim Que comentam umas 3, 4 vezes, que eu sou parecida com tal pessoa, tá? A primeira é a Mariana Saad Então, como assim Mariana Saad? Quem não sabe quem é Mariana Saad? Ela é uma YouTuber também É tipo assim, maravilhosa Uma coisa que a gente tem igual, o cabelo pelo menos Não, não, ela ficou loira Tava quase ficando parecida, só porque dela ficou loira Por isso que vocês vão achar que eu não sou parecida com ela, porque ela ficou loira Se eu tivesse loira, eu era idêntica a Mariana Saad, entendeu? Vou pegar uma foto dela morena ainda E aí eu vou tentar imitar a foto dela pra vocês verem como eu não tenho nada a ver com ela, tá, gente? Vou até colocar um anel aqui, gente, porque ela não falta aqui Deixa eu ver aqui Vou deixar a foto aqui, ó Pra vocês compararem como eu sou igualzinha a Mariana Saad Não era essa mancha aqui A Mariana Saad não tem isso aqui, tá? A mãe não fez direito Não é assim Essa mão, aqui Ah, tá, entendi Deixa eu botar a franja aqui, né? A gente tá do centro aqui, igual Tá zelado Fiquei tão parecido porque eu não tava tão zelado Esse cabelo tá assim, boa Aí, agora tá... Falta pouco Falta pouco, velho A gente tá no caso de Mariana Saad Ela ficou idêntica Fiquei igual, gente Fala sério, né? Fiquei muito igual a Mariana Saad Só que não, né? Que dó dela, cara Fiquei até com pena dela agora Eu sou a versão da Mariana Saad De aba reta E a próxima que eu acho que é menos comento mais assim Às vezes sai um comentário assim É a Jade da Malhação Da Malhação do ano passado Eu achei já aí no Instagram Falaram bastante que eu sou parecida com ela Mas... Vamos lá tentar ficar igual ela agora Não, tá bem jogado Que ela tá bem sexy Calma aí Eu acho que tá assim, ó Tá no lado assim Ó, ó Fiquei idêntica Agora sim Jade Cuidado Igual assim Idêntica Mano Irmogênia da Jade A próxima Na Cardoso Ultimamente, cara Quando eu tava com o cabelo um pouquinho mais comprido Quando ele tava aqui assim Muita gente tava falando que eu tava muito parecida com ela E aí Eu vou olhando assim, tipo Hã? Nada a ver Nada a ver mesmo, né? Mas Fico muito feliz com as pessoas Que comparam com pessoas Bonitas Isso que eu fico muito feliz As pessoas gostam de viver feliz, entendeu? Vocês são sozinhas, gente Isso é muito legal Adoro você Ó Jogou o cabelão Pá Muita cara Idêntico Muito bom É, versão pobre Versão pobre Que da Cardoso Desculpa na Cardoso Desculpa ter um tranje de cliente Também me comparam você também com a Becky D Eu gosto muito dela Eu acho ela bem foda, sabe? Eu acho assim Que não tem muito Muito nada Zero Possibilidade de ser parecida com a Becky D Mas tranquilo, né? Ó A Becky D Só porque a gente não tá Eu não tô com o meu cabelo comprido Senão eu ia ficar muito igual ela, tá? Juro, gente Quando falaram que eu era parecida com essa pessoa Eu fiquei assim, ó Mano Quando falaram que eu era parecida com a Kylie Jenner Para de ficar zoando com a minha cara Cara, eu vou mostrar pra vocês Como eu sou muito parecida com a Kylie Jenner Boca Idêntica, entendeu? Boné Ó a boca igualzinha Corrindo Olha, muito... Tão ficando quase igual, ó Tô ficando quase igual, ó Tô ficando igual, né? Títico Uhum Igualzinho Hum Meu Deus, como eu fiquei parecida, cara Fiquei assim, ó Adignada Cara, e assim A última Mano Kéfera Todo mundo me compara com a Kéfera Falou que eu sou muito igual a Kéfera Aí eu olho, tipo Não, cara Nada a ver Eu lembro que a primeira vez que me compararam com a Kéfera Eu nem sabia quem era a Kéfera Acho que faz uns três anos atrás Eu era no Facebook e tal E aí um cab me mandou assim Cara, você é parecida com Kéfera? Eu pensei Quem é Kéfera? Pra começar toda essa história Eu fui, pesquisei Pesquisei lá Kéfera Daí, boa Beleza Nossa, é ela Hoje em dia, cara E comparam muito Comparam pra caramba com a Kéfera Dependendo de fotos Encareçadas Que eu fico muito parecida Idêntica, cara Eu não sei como que pode ser tão parecida com a Kéfera Mais parecida assim Que todo mundo fala que sou parecida É com a Kéfera Mano do céu Eu já me sinto irmã da Kéfera Tanto que eu falo que sou parecida com a Kéfera Quase a sobrancelha, eu acho Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você aí que tá assistindo e gostou Clica em gostei pra mim E também não esquece do quê? Se inscrever no canal pra ficar o quê? Ligadão em toda a história do canal Então é isso, galera Falou